Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá pedindo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Paulo Roberto Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, ando lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ela Vem assim Paulo Roberto Por favor Presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo Que perdeu a noção É sério Não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo Será perfeito Depois da merda Eu tô precisando Eu tô precisando Conhecer gente nova Eu tô precisando Conhecer gente nova Que não me use Depois jogue fora Que não me use Depois jogue fora Eu tô precisando Conhecer gente nova Eu tô precisando Conhecer gente nova Que não me use Depois jogue fora Que não me use Depois jogue fora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo era perfeito, depois da merda Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use e depois jogue fora E não me use e depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova E não me use e depois jogue fora E não me use e depois jogue fora Bom, comércio! Olha mais um que é sucesso! Vamos! Pra quem era só esqueminha Rolando de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diga você, eu passo a tempo Passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diga você, eu passo a tempo Passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Passou! Pra quem era só esqueminha Rolando de fim de semana Porque na minha cama Porque na minha cama tu tá falando Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diga você, eu passo a tempo Passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Sem você não sou Vai! Paulo Roberto! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Sem você não sou Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Sem você não sou Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Sem você não sou Vai! Tá estourando no Brasil Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu abraço, só você que tem Seu abraço, só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném, sem você não sou Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, sem você não sou Eu tô com saudade daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, sem você não sou Vamos, Roberto, senhor Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Há tempos quero falar com você Me desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, quem não sou eu Meu coração ainda é rio Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Há tempos quero falar com você Me desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, quem não sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê